Hoje, contarei uma pequena parte da minha história. Desde pequena, o inimigo lutava para mim cair no mundo das drogas e da prostituição. Dos 12 anos aos 16, eu só queria curtir minha vida, viver os meus desejos. Mas eu vivia de decepções atrás de decepções, mesmo tendo alguns momentos que parecia ser bom. No dia 12 de abril de 2014, quem eu muito amava, faleceu. A morte veio quando ele estava lá, caído no chão, frio com a chuva caindo. Quando a notícia chegou, eu senti no meu coração aquele choque. Começou a cair lágrimas no chão. Naquele dia, eu pensei, é o fim. Mas Deus estava dizendo lá do alto, é o começo de uma nova história. Depois do enterro, foram dias de choro, dias de lágrimas escorrendo pelos meus olhos. Naquelas semanas, eu pensei nas drogas e na minha morte. Então, eu fiz uma oração que só Deus e eu sabia. Eu olhei para o céu com lágrimas e eu disse, Deus, se não mudar a minha vida em três meses, eu vou ser a maior traficante e matadora do Brasil. Nunca mais eu pisarei em um altar ou abrirei a minha boca para louvar o teu nome. E muito menos falar do seu nome. Eu já estava preparando tudo para entrar nas drogas. Mas antes disso, Deus falou comigo. Usou minha própria mãe. Sem ela saber de nada do que havia acontecido. Então, na boca dela, Deus disse que mudaria a minha vida e que estava me confortando e que era para mim buscá-lo. Naquele dia, eu desisti das drogas. Comecei a abrir meu coração para Jesus. Eu não conheço você e muito menos a tua história. Mas assim como eu, talvez você perdeu alguém que amava tanto. E sei bem o quanto é difícil olhar para os lados e achar que a única solução é a morte, é as drogas, é uma vida de sofrimento. E pensar que Deus não está do nosso lado, meus gêmeos. Para mim, parecia que tudo tinha acabado e que Deus não poderia mudar minha vida. Nem mesmo trazer paz e consolo. E hoje digo, Deus me trouxe mais do que eu pensei. Hoje eu sou muito feliz. A paz que o mundo, os prazeres não me dava, Deus me deu. Não só a paz e o consolo, como também a alegria de viver e o amor que só Ele pode me dar. Talvez você tenha colocado o cumprimento em Deus. E talvez Ele poderia ter deixado seu ente querido aqui vivo. Ou poderia ter livrado da morte. Ter curado da doença. E Deus poderia, de qualquer maneira, ter deixado seu ente querido vivo. E ainda você não entende o porquê. Mas hoje estou aqui para dizer que Deus não é culpado. Porque Deus faz as coisas porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Hoje você não entende. E mais para frente, você vai entender. Eu não entendi o porquê Deus levou o meu time. Mas hoje eu entendo que através da morte de quem eu amava, eu vim para Jesus. Conheci o verdadeiro amor e a felicidade. E ontem, dia 12 de abril de 2017, fez três anos do começo da minha felicidade que o Senhor me deu. E digo mesmo para você, venha para Jesus. Talvez você não entende o porquê que muitas coisas acontecem na sua vida. Mas digo para você que hoje você não entende. Mas mais para frente você poderá entender. Digo também que só em Jesus você pode encontrar a paz, o consolo, a felicidade e o amor. O caminho de Deus não é fácil. Sim, terá momentos difíceis. Terás momentos de dores, de choros. Mas eu digo com a total certeza. E a diferença de estar nesse caminho é que Deus vai estar com você. É que Deus vai te dar o alívio quando precisar. É que Deus sabe o que você vai passar. E mesmo passando momentos difíceis, Ele vai estar ali com você segurando as suas mãos. E dizendo, sempre sou, sempre estarei com você.